Questão sobre sinalização viária. Indique o nome correto da placa R26, essa placa aqui. Nome correto quer dizer que o DETRAN quer que você diga o significado exato dessa placa. Dá uma olhada para a placa e tente identificar o que ela significa. Você já decorou o significado de todas as placas? Bora ver então. Siga em frente, essa setinha apontando para frente. Sentido único, será que aqui só pode ir naquela direção? Siga reto ou mão única? Então bora lá. Tem muita gente que iria nessa aqui, sentido único. Mas na verdade a placa de sentido único até tem a setinha, só que ela é no formato retangular e de cor amarela. Então não é. Aqui é siga em frente. Essas placas com borda vermelha são placas de regulamentação. Elas são placas imperativas. Elas estão proibindo ou obrigando alguma coisa. Como ela não tem aquele cortezinho, aquela tarja vermelha proibindo nada, a gente entende que ela está impondo alguma coisa, obrigando alguma coisa. Então olha o que ela diz. Olha só. Siga em frente. Até tem uma outra aqui bem similar, que é siga reto. Agora pensa se tecnicamente esse siga reto ficaria legal. Não, né? A gente já entende que quer que você siga em frente. Mas siga reto, não. Então a letra A é a resposta dessa questão. Questão é sobre sinalização viária. A placa de advertência A44, essa placa aqui, significa o quê? Estou vendo aqui, parece um coqueiro, uma palmeira e bastante vento, porque as folhas dessa palmeira estão todas indo aqui para um lado só, para o lado que o vento está soprando. Isso aqui significa vento ou tempestade? Pista litorânea, quer dizer de litoral, onde venta muito, vento lateral ou cuidado, vento forte? Tem muita gente que vai nessa aqui, cuidado, vento forte, mas não é. O significado dessa placa é vento lateral. Preste atenção, porque às vezes o Detran pergunta o significado, igual apareceu aqui, mas ele pode não perguntar o significado, ele pode perguntar a aplicação. O que você, motorista, entende quando vê uma placa dessa? Aí já seria outro contexto, está vendo? Entende que ali tem fortes correntes de ar que podem interferir na dirigibilidade do veículo. Você vê que pode balançar muito. Sendo um veículo mais alto, por exemplo, um Havan, um ônibus é alto, mas é pesado, então ele não sofre tanto, mas sofre também. Mas um Havan é um veículo alto e leve. A recomendação é que você abra as janelas do veículo para que o vento passe pelo veículo e não interfira tanto na sua dirigibilidade. Obviamente, sob uma circunstância dessa, dirigindo em velocidade mais baixa e tomando outros cuidados ali. Mas isso aqui só perguntou o significado. Então, vento lateral, essa é a resposta. Sinalização viária é o tema dessa questão. A placa de regulamentação R11, essa daqui, significa o quê? Estou vendo aqui um animal puxando aqui um veículo de tração animal e tem aqui uma tarja de proibição. Essa tarja de proibição já vai nos ajudar a saber que a resposta, obrigatoriamente, tem que ter um proibido. Todas as alternativas têm proibido. Então, não ajudou a gente em nada, né? Proibido o trânsito de veículos de tração animal. É, estou vendo aqui um veículo tracionado por um animal. Pode ser essa a resposta. Proibido o trânsito de carroça. E aí, como é que eu vou saber se aqui é uma carroça ou uma charrete? Proibido o trânsito de animais. Ou proibido animais de tração. E aí, ficou na dúvida? Quando você ficar na dúvida, o ideal é que você decore o significado das placas, porque o DETRAN costuma ser bem incisivo. O nome, o significado exato. Mas, se aqui, nessa questão, você estiver na dúvida, dá para usar a técnica do elefantinho. Quem estuda com a gente já sabe qual é a resposta. Técnica do elefantinho é a alternativa maior. Aquela que se destaca pelo tamanho. Nesse caso, a técnica ajudou. Essa técnica, ela ajuda em 80% das vezes, tá? No caso de você ter dúvida. A gente só usa a técnica de chute no caso de ter dúvida. O ideal é que você analise a questão e tente descobrir a resposta. Ficou na dúvida? Use os macetinhos. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e venha ser aprovado com a gente. Sinalização viária. A placa de regulamentação R22, essa aqui, significa o quê? Uso obrigatório de pneus e correntes. Dá para ver aqui na imagem que tem um pneu, uma roda, né? E correntes entrelaçadas aqui nesse pneu. O significado dessa placa é uso obrigatório de corrente. Uso obrigatório de correntes. E aqui ainda fala uso obrigatório de pneus acorrentados, tá vendo? Aí tem alternativas similares, parecidas umas com as outras. Por isso que a gente tem que decorar mesmo o significado da placa, porque o Detran vem com essas pegadinhas assim para confundir a cabeça da gente. E aqui, perguntando o significado, você já sabe o uso obrigatório de corrente. Mas a questão pode vir pedindo uma contextualização. Por exemplo, eu uso obrigatório de corrente em todas as rodas? Não, não em todas as rodas. Diz a regra que as rodas que tracionam o veículo é que são obrigadas a ter essa carcaça de corrente. Se é por andar em pista que não tem asfalto, não tem pavimentação, então chove, vira lama, barro. E as rodas que tracionam o veículo, porque o veículo, até existe veículo 4 rodas, mas mesmo os veículos com tração nas 4 rodas, eles não trabalham tracionando as 4 rodas o tempo todo. Só se o condutor for ali e acionar tração nas 4, né? Tração, para quem não sabe, são as rodas que impulsionam o veículo. Por exemplo, o motor gera a força, joga para a roda e a roda impulsiona o veículo, o veículo movimentar. Então, normalmente, em um automóvel, o seu automóvel de uso pessoal, provavelmente ele vai ser de tração dianteira. Antigamente, aí, Fusca, Brasília, Kombi, Variante, tinham tração traseira. Hoje, o padrão é tração na dianteira, sabendo que tem veículo que tem tração nas 4. Se são tração nas 4, aí você pode escolher se quer usar ali a carcaça de corrente na frente ou atrás. Porque a regra diz que tem que usar a corrente na roda ou nas rodas que tracionam o veículo. Letra B de bola, a resposta é essa aí. Questão sobre sinalização viária. A placa de regulamentação R16, essa bacaninha aqui, significa o quê? Largura máxima limitada, comprimento máximo permitido, comprimento máximo limitado ou largura máxima permitida. A primeira coisa que a gente precisa aprender é que existem placas que têm o conceito de permitido e outros de limitado. Permitido ou limitado? Quando for permitido, é só pensar no contrário de permitido. O contrário de permitido é o quê? Proibido. E quem permite ou proíbe são as placas de regulamentação. Professor, e limitado? Limitado são as placas de advertência. Toda vez que aparecer o termo limitado ou limitada, são placas amarelas. Não essas placas no formato circular com borda vermelha. Não, não. Só aquelas placas quadradas, colocadas na vertical assim, e amarelas, fundo amarelo. Às vezes a simbologia é a mesma, mas elas são quadradas, colocadas na vertical e fundo amarelo. Aí essa sim, limitado. Lembra que o permitir ou proibir é a função de placa de regulamentação, que são essas que têm um formato circular. Bom, agora que nós já sabemos que limitado é função de placa amarela, e essa aqui não é amarela, eu já vou eliminar essa e essa, porque eu sei que não é limitado, é permitido. Então, a gente elimina a letra A e elimina a letra C. E aí eu fiquei na dúvida agora, é comprimento máximo permitido ou é largura máxima permitida? Aqui é largura, tá? Quando for comprimento, vai vir o caminhãozinho aqui, deixa eu tentar desenhar um caminhãozinho aqui rapidinho. Roda da frente, que é o parabrisa dele, né? E aqui a parte de trás do caminhão, roda de trás. E debaixo do caminhão vai vir aqui essas setinhas que vocês estão vendo aqui, pretinhas, com essa medida. No caso, 3 metros, 10 metros, a medida que for. Óbvio que o comprimento de caminhão não vai ser 3 metros nunca, né? Vamos colocar aqui 15 metros, por exemplo. Então, quando for comprimento, vem o carrinho desenhado. Quando não vier o carrinho desenhado, é largura. Ou nesse caso, que largura máxima permitida? Anota aí. Sinalização viária. É dispositivo de reflexão e refração da luz. Quer dizer, reflete a luz. A luz bate ali e ele reflete. Utilizado na sinalização de vias e também em veículos. Vocês já viram isso, não já? Às vezes, estão andando em uma rodovia à noite, o farol bate naqueles refletivos luminosos que tem nas margens da pista, no meio da pista. Aqueles refletivos ali. É isso que ele está falando. É dispositivo de reflexão e refração da luz. Os automóveis, também os veículos, também tem isso. Um veículo pode estar lá desligado, estacionado. Você bateu o farol na traseira dele e parece que ele está com a lanterna traseira acesa, não é? É por causa desses dispositivos de reflexão e refração da luz. Como é que é o nome disso, hein? Cata de óptrico, registrador de velocidade e tempo, indicadores luminosos de mudança de direção ou dispositivo para controle de luzes? Bom, o registrador de velocidade e tempo, absolutamente não é. Esse aqui é o cronotacógrafo, que o pessoal conhece muito como tacógrafo. Não tem nada a ver com reflexão de luz. Indicador luminoso de mudança de direção é a seta. Não é o caso. A seta tem a luz dela mesma. Ela não só reflete a luz. Dispositivo para controle de luzes? Não é de controle. É para refletir a luz que bate nele ali. A resposta é essa aqui. Cata de óptrico. Professuma, que nome miserável de difícil de guardar, hein? Pois é. Ele é muito conhecido popularmente como olho de gato. Olha o zóio de gato aí, menino. Fala zóio de gato. Olha o olho de gato. O olho de gato é o catadióptrico. Esse é o nome técnico, correto, desses dispositivos de refração e reflexão da luz, que são utilizados tanto na sinalização de vias quanto na sinalização de veículos. Sinalização viária é o tema dessa questão e ela diz o seguinte. As marcas separadoras de fluxos no mesmo sentido, que permitem o condutor ultrapassar são amarelas e contínuas. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender. Fluxos no mesmo sentido, quer dizer, o trânsito vai num sentido só. Todo mundo indo na mesma direção. E aqui no meio tem uma linha divisória, que são essas marcas separadoras aqui. Quando o fluxo é num sentido só, a linha é de cor branca. Essa marca separadora é de cor branca. Então, aqui, amarela está fora, amarela está fora. Professor, e amarela é utilizada? Sim, quando é sentido oposto. Vai e vem carro. Aí, aqui, a gente vai ter amarela no meio, ok? Amarela não cabe tudo aqui para baixo. Beleza, aqui é uma pista. Agora, se é tudo no mesmo sentido, a cor dessa marca separadora vai ser branca. Essa aqui é a primeira coisa que a gente precisa aprender, tá? Essa marca separadora aqui, ela é branca quando o fluxo for no mesmo sentido. Os fluxos, né? No mesmo sentido. Quando forem fluxos nos sentidos opostos, essa marca separadora é de cor amarela. Então, eu já eliminei aqui a letra A e a letra C. E aqui, permite ultrapassar. Ela é contínua ou ela é pontilhada? Pontilhada e seccionada é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Ela não é contínua, ela é seccionada, pontilhada, porque permite ultrapassar. Então, letra D de dado a resposta. Questão sobre sinalização viária. Qual grupo de placas tem um formato quadrado, fundo amarelo e simbologia em preto? São aquelas que, apesar de quadradas, elas são colocadas assim, na vertical. Tem gente que acha que é um losango. Ah, é um losango. Essas placas são um losango, não é não? Elas são quadradas, tá? Quadradinhas. Só que elas são colocadas com os vértices para cima aqui, ó. Ok? Para cima e para baixo. Então, elas são colocadas em ângulo, inclinadas. Essas placas, elas têm o fundo aqui, ó. Elas são pintadas, né? Adesivadas de amarelo. E em cima desse fundo amarelo vem uma simbologia na cor preta. Qual que é o nome do grupo de placas que tem essas características? A advertência. As de indicação têm cores diversas, né? Tem indicação de serviços auxiliares, que é de cor azul. Tem de atrativos turísticos, que é de cor marrom. Então, essa aqui muda bem. As de regulamentação são aquelas que têm o formato circular, com a borda externa vermelha, o fundo branco e a simbologia em preto. Essas são as de regulamentação, né? E nenhuma das alternativas? Não. Não faz sentido isso aqui. Resposta letra A. Questão sobre sinalização viária. As placas que advertem sobre ocorrência de condições eventualmente perigosas na aviação. Eventualmente significa que não é sempre que vai estar em condição perigosa. É eventualmente. Acontece às vezes, às vezes não. Isso que significa eventualmente. Que placas que advertem sobre condições eventualmente perigosas? Mão dupla e início de pista dupla? Para começar, aqui nem advertem sobre condição perigosa. Você está advertindo sobre o fluxo, o sentido do fluxo do trânsito. Então, não. Isso aqui não muda. Isso aqui não muda. Se tem uma placa ali, se aquela via é mão dupla, a placa vai mostrar que ela é mão dupla e vai ser mão dupla sempre. A não ser que algum dia a engenharia de tráfego resolva mudar aquilo e tira a placa. Não faz nem sentido mais. Proibido retornar e proibido virar? Não. Aí não é placa de advertência. Placa que proíbe são as placas de regulamentação. Está fora. Área com desmoronamento? Opa! Pensa comigo aqui. Eu estou passando em um determinado local, um trecho de rodovia, e ele constantemente costuma desmoronar uns barranquinhos ali, umas encostas. Aí eles vão e colocam essa placa lá, porque é para você ficar antenado, ligado. Eventualmente pode ser, né? E vento lateral? Também. Porque o vento não vai ficar ali para sempre o tempo todo. Às vezes naquela região, naquela área, venta muito lateralmente, inclusive atrapalhando ali a dirigibilidade do veículo. Então, muito provavelmente, essa vai ser a resposta. Serviço médico e serviço mecânico? Não, gente. Essas placas de serviço, além dessas aqui, não indicarem nenhum perigo, elas são placas de serviço auxiliares. Lá do grupo de indicação. Não tem nada a ver com advertência. Aqui é advertência, tá? Placas amarelas. A resposta é letra A mesmo. Área com desmoronamento e vento lateral. Questão sobre sinalização viária. A placa com significado saliência ou lombada, que o pessoal conhece bem como quebra molas, não é? É do tipo regulamentação, iluminação, indicação e advertência. Para começar, não existe placa de iluminação. Existe sinalização luminosa, no caso semáfora, mas placa de iluminação não existe. Então, já eliminei. Saliência ou lombada, ela está proibindo alguma coisa? Ela está permitindo alguma coisa? Não, ela está suavizando. Se ela não está proibindo nem obrigando a nada, não é placa de regulamentação, porque as de regulamentação estão sempre proibindo alguma coisa ou mandando alguma coisa. São as placas mandonas. Seria, então, de indicação ou advertência? Ah, pode ser de indicação. Então, veja bem, as placas de indicação, elas estão ali para te indicar serviços prestados às margens da via pública, por exemplo, posto de abastecimento, serviço mecânico, borracheiro, hotel, serviço telefônico. As placas de indicação também estão ali para te indicar sobre atrativos turísticos, a área de montanhismo, qualquer tipo de zoológico, qualquer tipo de atrativo turístico. Agora, para avisar que tem quebra-mola, não é. São as placas de advertência, aquela no formato quadrado, que é colocada em posição vertical, dentro dela vem um quebra-molinha desenhado mesmo assim. Perfeito? Saliência ou lombada? Podia ter colocado quebra-mola, porque todo mundo sabia. Mas, nome chique, saliência ou lombada? Letra D de dada a resposta.